Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, estamos aqui trancados dentro de casa, vivendo essa quarentena. Tem uma velhinha lá na janela olhando pra mim, olha. Tá vendo ela ali? Tava eu jogada na janela e ela olhou pra fora assim, começou a dar risada. Do tipo, dó desses jovens que devem estar enlouquecendo, literalmente. Mas eles também estão enlouquecendo, tá todo mundo, né? Enfim, que estou aqui hoje, galera. Novamente vídeo dentro de casa. E eu estava vendo alguns vídeos e eu decidi reagir a TikToks antigos do João. Na realidade, essa vida de TikTok tem tipo 5 meses pra mim, não mais do que isso. Mas o João sempre fala que era musical, tem várias coisas. E ele faz desde o início. Então tá tudo salvo. Lá embaixo tem vídeo de 2016, lá no TikTok do João. 2016, ele era um nenenzinho de 18 anos. 17, 18 anos. Oh, meu Deus. Tão nenes. Tão nenes. Enfim, pra quem não sabe, eu conheci o João e eu não sabia nem que ele era youtuber direito. Muito menos que ele tinha milhões de inscritos. E aí, eu não conheço o passado do João. Eu sempre falo isso pra ele. Eu não conheço, eu não sei o que ele já fez. Ele fala de pocket show, etc. Eu fico chocada, porque eu não sabia. Porque lá na minha cidade, a gente não acompanhou essas histórias de colírio capricho, musical e essas coisas. Não tinha. Então hoje, eu decidi reagir aos TikToks antigos do João. Eu tô com medo? Eu tô com medo. Porque eu não sei como o João era. Eu não sei o que o João fazia. Não sei mesmo. Não sei o que tem naquele TikTok. Mas a gente vai descobrir juntos. Plenos. Maravilhosos. E aí, a gente vai reagir. Fechou, meus amores? Então, antes de tudo, já deixa seu like. Comentem quais os próximos vídeos vocês querem que eu grave. E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo a cada dia. Então, bora começar. Então, vamos lá. Eu tô gravando a tela aqui. Primeiro, o TikTok. Observação. 13 de 8 de 2016. É muito, neném. Muito. Gente, o João mudou, né? Você não lembra da... Ele... Sabe o que eu acho do João? Eu nem comentei sobre o TikTok. O João, ele mudou muito em algumas coisas. Mas, tipo, no geral, ele não mudou nada. É muito engraçado. Porque se tu olha assim, é o João. Igual. Só que aí, eu vejo essas coisas dele. Eu olho, tipo, ele com muita cara de criança. Muita, muita, muita. Faz lembrar aquela música que eu nem me lembro agora. Como assim? Você não lembra da... Tô perdido. João, sempre engraçadinho, né? Piadista. Desde 2016. Aí, você entra no Instagram da pessoa, curte duas fotos, três fotos antiga dela, pra ver se ela vai curtir alguma foto sua. E ela não curte. Muito real. Muito real, amor. Eu compartilho dessas desilusões em 2016. Não, é sério. Senta aqui, vai. É sério. É sério de verdade. Senta aí, vai. Vamos conversar. O que que eu fiz pra sua bateria se acabar tão rápido? Me fala, meu. Eu achei que eu fui um bom dono. Esse eu amei. Esse eu amei muito. Muito vida. Muito vida de qualquer um de nós que sofre com bateria o tempo inteiro. Inclusive, eu adiei de gravar esse vídeo. Por quê? Porque eu comecei a gravar, a bateria da câmera estava acabada. Mas é isso. Continuamos. Alô, amor. Tô indo pra casa agora, meu. É sério. Eu fui atropelado, quebrei as duas pernas, quebrei um braço. Tô indo pra casa agora na cadeira de rodas, mano. Ainda bem que a Paula passou na rua e me salvou. Quem é Paula, João? Cê tá me traindo? Esse eu amei demais. Demais, demais. Esse a gente já tinha assistido juntos. É de 2016 também. Eu amei. Mas eu não sou essa pessoa. Graças a Deus. Eu já superei essa fase. Já fui muito ciumenta. Muito ciumenta mesmo. Aí eu passei por uma fase que eu simplesmente não tive mais ciúmes nenhum. Mulher tá na janela de novo. Pela-se. Não tinha mais ciúmes nenhum. E agora eu tô um pouquinho ciumenta. Mas é bem pouquinho. Quase nada. Mas se acontecesse essa situação, eu sem dúvida nenhuma ficaria preocupada com ele. E jamais daria bola pra quem é... Não lembro mais nem o nome. Paula, eu acho. Mas tá tudo bem. E aí, mano? Cê tem uns nudes da sua mina aí? Claro que não, né, mano? Ah, então me chama no WhatsApp aí pra mim te mandar uns. O que foi? Achei uma audácia sem fim, João Marcos. Nossa, achei muita audácia. Não gostei. Volte 30 segundos. Eu não sou nada ciumenta. Não, mentira. E, meu, só um comentário de uma coisinha. Eu vou assistir de novo. Tem uns nudes da sua mina aí? Claro que não, né, mano? Ah, então me chama no WhatsApp aí pra mim te mandar uns. O que foi? O negocinho da boca que ele faz. O que foi? Mano, igual. Igual. Com relação a isso, os jeitinhos dele, o João não mudou nada. Nada, 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 nada. A voz tá igualzinha. O jeito de olhar, o jeito de fazer as coisas, tá tudo igual. Ele mudou, eu acho que, tipo, a cara de criança virou mais cara de menino. Porque eu não vou dizer que o João tem cara de homem, não, né? Porque de homem ele não tem, não. Tipo assim, se eu pensar em homem. E o João, ele tem cara de menininho ainda. É um menininho. Então vamos, para o próximo. Acabei de comprar bolacha. É biscoito. Meu filho, quem comprou foi eu. O dinheiro é meu, eu chamo do que eu quiser. Se eu quiser, eu chamo minha bolacha de Robson. Robson, vai se chamar Robson agora. Gostei também, achei bem criativo. 27 de nove de 2016. Continuamos em 2016. Gente, eu não sei. Ele tem algumas coisas que mudam. Três dicas para uma selfie infalível. Esprima seus olhos. Morda sua bochecha. E a sobra velhinha. Gente, ele usava aparelho. Três dicas para uma selfie infalível. Eu não sabia que o João usava aparelho. E a sobra velhinha. Olha, dá para ver o ferrinho. Três dicas para uma selfie infalível. Chocada. Amor, eu não sabia que tu usava aparelho. Mas, gente, não sabia real. Cinco patinhos foram passear. Além da montanha barata. E esse cabelo loiro SOS? Gente do céu. O que é esse cabelo? Ele pareceu um periquito. Desculpa, amor. Mas eu achei. Muito parecido com um periquito, mano. Ó os céus. E o jeito de dançar é igualzinho, né? As quebradinhas que ele faz, assim, dançando funk. Eu amo. Ele mexe as costas. Acho o máximo. Eu sempre falo para ele que o homem, ao invés de dançar aqui, né? Que dança com a cintura. Eles mexem assim, ó. Só as costas. Eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Alguns, né? Estou dando... Não estou generalizando. Amor, eu estou gorda. Seja sincero, tá? Tá. Banda é sua mãe! Quem nunca? Quem nunca fez isso? Eu amei esse. Muito bom. E o legal é que todos esses áudios são originais dele. O João é muito criativo, cara. Bom, esse tá com um som diferente do que é. Vocês sabem que a gente tem os direitos autorais. Mas, esse é muito tiktoker com transiçãozinha, musical, sei lá como é que era. Ele é todo de transição. Não sabia desses dotes do João. Ai, 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 ai. Esse também tá com outra música. Mas eu tive que pôr esse por causa dele gravando aqui, ó. Aí ele grava e faz assim, ó. Os lomotiférios estavam diferentes, não é mesmo, João Marcos? Ai, ele usou os lomotiférios. Agora aqui, ó. Fazendo... Sensualizando pra câmera. Ai, eu mereço isso. Eu já superei essa fase. Já fui muito ciumenta. Mas tudo bem, era 2016, né? Vai. Ai, esse ele me mostrou. Tem aquele negócio aqui que gira. Ele era muito bom, olha isso. Muito, muito, muito bom. Ele gira, ele passava por baixo da perna e mesmo assim continuava girando. Muito, muito, muito bom. Amor, você é maravilhoso. Ô, qual seu maior defeito? Gente, o John Vlogs. Olha que neném. O John mudou. Meu Deus, o John mudou muito. Muito neném. Ai, é que assim, o meu maior defeito é se intrometer na conversa dos outros. Mas, meu, essa pergunta nem foi pra você. Ah, desculpa, desculpa. Gente, eu tô chocada. Chocada. O John mudou muito. Muito, 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 muito. Como eles eram criativos, né? Mano, eu amo a Neuza. Ela passa todas as vergonhas. O John não teve vergonha nenhuma de passar vergonha. Deu pra entender, né? Ele não tá nem aí de passar vergonha. E a Neuza vai lá e encara junto com ele todas as coisas. É maravilhoso. Esse aqui já é de 2018. Então já é bem mais atual. Eu conheci ele em 2019. E ele tava ainda loirinho. Eu nunca conheci o John loiro. Mas eu amei. Eu amei. Já tava na época de La Casa de Papel. Eu sei de ser trouxa. A pessoa fica três dias sem me responder no WhatsApp. Agora eu vou demorar pra caramba pra responder. Pera, pediu só. Demora nada. O John não demora nada. Aliás, quando ele não quer, né? Pensando aqui bem, ele demora. Quando ele quer, sim. É. Professor, é que eu não tô entendendo muito bem, não. É, mas desde que parte você não tá entendendo? É que eu não tô entendendo desde o começo. Desde o começo do ano. Voltamos a 2016. Gente, alguém me explica essa franja loira, 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 loira. Chocada. E ele continua dizendo que era muito criativo. Gente, e essa sensualizada no final, puxando o cabelinho, encarando a câmera. Esse tá muito robótico. Achei bem profissional esse. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei conhecer um pouco mais do passado, do TikToker, João Marcos de Oliveira. Vulgo, meu namorado, lindo, maravilhoso. Te amo, amor. E é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag TikToker. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês.